Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal Laura Vidal. A gente está aqui numa série de vídeos sobre desenvolvimento estratégico de líderes. É isso mesmo, a gente precisa ir além da página 2 e pensar em técnicas diferentes para que, de fato, as pessoas sejam um diferencial na sua empresa. Hoje eu vou falar de uma técnica que chama Executive Shadowing, ou o Executivo Sombra. Quer saber o que é? Então vem comigo depois da vinheta. Para a gente falar desse Executivo Sombra, vale só a gente contextualizar aqui um pouco. A gente sabe que gestão estratégica de talentos, a gente precisa ter um foco em atração, desenvolvimento e retenção das pessoas. Bom, se a gente olha para o pipeline de liderança da empresa, quando você olha para o pipeline da sua empresa, tem algum nível, tem algum gargalo em algum nível de liderança? Que gargalo, né? Como que esse gargalo pode acontecer? Que gargalo é esse? Você pode ter gargalo por falta de profissionais com alto potencial ou com potencial para evoluírem nos níveis de liderança da sua empresa. Então pode ser desde o primeiro nível de liderança, às vezes você não vê pessoas, contribuidores individuais com potencial para liderança, ou você não vê gerentes com potencial para crescimento. Então o primeiro gargalo pode ser essa qualidade do pool de talentos em relação a potencial, que é diferente de desempenho. O segundo ponto que a gente pode ver de gargalo é que realmente a gente pode ter no pipeline de liderança de determinada empresa poucas pessoas de altíssimo potencial. que significa o quê? Você pode vir ali formando um pipeline de liderança, de contribuidor individual para coordenador, de coordenador para gerente, de gerente para diretor, mas toda vez que você precisa repor o C-level da empresa, seja o presidente, o vice-presidente, você sempre tem que recorrer ao mercado. Às vezes você tem pessoas que vieram crescendo, mas você não tem ninguém para dar aquele último passo ali. Então ele também pode ser um nível com gargalo no seu pipeline. Ou até quando a gente olha assim, poxa, para algum nível específico, para a diretoria, eu estou sempre trazendo pessoas do mercado. Eu não consigo formar essas pessoas aqui dentro. Então a gente tem que olhar para a seguinte questão, quando a gente traz pessoas do mercado, por exemplo, em posições de diretoria. Essas pessoas que vêm de mercado, elas estão sendo promovidas nessa contratação? Ou seja, ou elas eram diretores ou diretoras numa empresa muito menor, e agora numa empresa maior, no escopo de maior responsabilidade, isso seria equivalente a uma promoção? Se isso está acontecendo, você tem que perguntar, por que você topa apostar em alguém de fora, e não topa apostar nas pessoas que já estão na sua empresa? Pode ser que você já tenha feito, de fato, um mapeamento, um assessment de potencial desses líderes, e ninguém tinha potencial, e até prontidão, mas mais potencial para assumir essa liderança, e você teve que trazer de mercado. Mas é uma pergunta que você tem que se fazer. E se você está trazendo pessoas que são o que a gente chama de plug and play, ou seja, a pessoa entra jogando, ela já entra entregando resultados, você tem que parar e pensar se você não está comprando bagagem, ao invés de apostar em potencial, em capacidade do seu time. E essa bagagem, a depender do nível de potencial que essa pessoa tenha, mesmo que ela já seja, por exemplo, uma diretora, pode não se concretizar em capacidade de aprendizagem dentro da sua empresa. Então é sempre importante a gente notar isso. Um outro ponto que pode ser um gargalo no seu pipeline, é a gente olhar para algum nível que tem um turnover muito alto. Então, poxa, quando a gente promove as pessoas para gerente, logo elas saem. Pode ser que elas saiam porque a gente está tomando decisões erradas sobre pessoas, não estavam preparadas, não tinham potencial, não queriam aquilo. Pode ser que a sua empresa seja muito vista pelo mercado, e as pessoas que assumem essas posições, logo ganham uma visibilidade e são assediadas pelo mercado. Pode ser que a sua política de remuneração esteja mal posicionada, e a pessoa consegue ali o título, o cargo, que o mercado tem muito disso ainda, e aí logo fica fácil alguém levar, porque a remuneração está muito abaixo do que se pratica no mercado. Então esse pode ser um gargalo no seu pipeline, por exemplo. Falta de ambição dos sucessores mapeados. Ah não, eu tenho sucessores mapeados para a diretoria. Mas quando você vai conversar com as pessoas na vida real, elas não querem aquelas posições, elas não querem virar diretoras ou diretores. Às vezes tem outras prioridades, né, de estilo de vida, às vezes são pessoas que empreendem paralelamente, e não querem dar aquele passo a mais. Isso pode se tornar um gargalo. Gargalo, não um gargalo. E mais um ponto que eu vi aqui para a gente falar de possíveis gargalos, é também o fato de você ter poucas movimentações laterais na sua empresa, porque as pessoas têm medo do desconhecido. Então você poderia estar fazendo ali, principalmente de gerente para cima, movimentações em que aumentam, né, o, vamos dizer assim, o tempo, o ciclo de vida desse colaborador dentro da empresa, ou expandem as suas capacidades para que depois isso empurre o potencial do colaborador para cima, mas como as pessoas não têm visibilidade de outras áreas, né, do que fazem, um contato mais próximo, elas podem preferir não arriscar sair da sua área de formação, da sua área inicial. Então eu vou compartilhar com vocês aqui uma técnica para endereçar principalmente essas três últimas causas de gargalo no pipeline que eu comentei, que são um alto turnover pós-promoção, a falta de ambição, ou falta de visibilidade do escopo de outras áreas, que é o executive shadowing, ou o executivo sombra. O que que isso consiste? A depender do tamanho da empresa, então, se você está numa multinacional, com diferentes geografias, com uma estrutura maior, né, mais, um número maior de pessoas, esse executive shadowing pode ser um programa de um dia. Se a sua empresa é menor, se você for fazer isso com um número de pessoas, né, mais contido ali, você pode pensar até num programa de três dias, né, uma coisa que a pessoa possa sentir um pouco mais o dia a dia, porque eventualmente fica mais fácil de você viabilizar. Então a dimensão desse programa, se vai ser um dia, se serão três dias, você vai olhar para a sua realidade e vai adaptar. O que que essa pessoa vai fazer nesse um dia? Ela vai passar um dia acompanhando um executivo senior da empresa. O que que a gente quer? Então você vai pegar, por exemplo, gerentes de alto potencial e vai colocá-los para passar, né, um a três dias aí, em todas as atividades, né, 100% daquele dia, aquele dia, na íntegra, com a agenda de um executivo, um vice-presidente, um executivo do C-Level. O que que você quer ali? Você quer entender o que que esse gerente, por exemplo, que a gente está trabalhando aqui com essa situação, o que que esse gerente aspira para a sua carreira? Ah, quer ser um executivo ou uma executiva na área que já atua? Então pode acompanhar o dia a dia, né, da pessoa, do vice-presidente da sua área? Ou então gostaria de expandir, conhecer uma outra área? Pode ser até um executivo shadowing com um diretor de outra área, para, né, fingir, entender melhor o escopo, como que é a dinâmica da área. Então a gente vai sempre pensar que quem vai escolher, né, o executivo que vai ser acompanhado é a pessoa que está sendo desenvolvida, é aquele gerente, né, ele que vai olhar a sua aspiração e ambição de carreira e vai acompanhar um executivo sínio. Você, como RH, precisa instruir esses executivos para eles escolherem um dia que seja um dia com uma amostra boa. Em que sentido? Que ele tenha uma grande variedade de compromissos. Que não seja um dia, por exemplo, de uma agenda 100% interna com time. Então pode ser um dia que ele tenha um almoço com um executivo de uma outra empresa, um fornecedor, né, que ele tenha uma coletiva de imprensa. Coisas que vão dar, né, uma representatividade melhor das atividades durante aquele curto período de tempo. Então a escolha de que dia isso vai acontecer é fundamental. Você também precisa, né, explicar para esse executivo que ele precisa trazer diferentes aspectos do seu trabalho para aquele líder sombra que está com ele. Então assim, esse é um dia de desenvolvimento. O que a gente quer aqui é ampliar a perspectiva, gerar uma conexão também, porque de uma forma ou de outra, né, esses executivos deveriam guardar ali no dia momentos para ter conversas one-on-one com o executivo sombra. Então você vai gerar um relacionamento, você pode gerar ali, né, criar uma aliança no bom sentido do tipo de uma porta para uma mentoria eventual, depois informal, não precisa ser nada formal. Então isso é bem importante que você instrua esse executivo para abrir sua agenda e estar disposto a conversar. E que ele também possa, né, passar para quem o está acompanhando quais são seus principais papéis e responsabilidades. Mesmo que não seja uma agenda que vai acontecer aquele dia, que em algum momento que ele vai parar para conversar com essa pessoa, ele possa dizer do escopo dele, dizer da área, das responsabilidades, do impacto no negócio, da gestão de equipes. Então isso é bem importante. O que a gente precisa fazer? Como eu falei, quem escolhe, né, o executivo que vai acompanhar é o líder que está sendo desenvolvido. Então é importante que você mapeie, né, selecione diferentes perfis de executivos mais seniores na sua organização para que aquele gerente, no nosso caso aqui, possa escolher o perfil que dá match com a sua ambição de carreira, né? Não é um passeio. A gente está aqui com uma ação estratégica de desenvolvimento que tem uma intenção de aprendizagem. Então é importante que a gente deixe um menu de opções de executivos para que aqueles gerentes possam escolher. Quais são os ganhos de uma iniciativa como essa? Os principais ganhos. Primeiro, essa pessoa que está acompanhando vai ter uma visão geral das responsabilidades daquele nível acima do dele. E aí, né, se é uma pessoa que a gente fala, poxa, não tem tanta certeza se queria dar esse passo ou não naquela questão mais da ambição, é uma pessoa que pode olhar e falar, poxa, agora estou entendendo melhor que tipo de decisão que toma, como que é o dia, como que isso impacta a vida pessoal, o estilo de vida desses executivos no nível acima. Conhecer o escopo de outra área ou conhecer o escopo mais amplo, né? Se estiver com o executivo da sua própria área. Despertar essa ambição que a gente falou ou não, né? Ou a pessoa olhar e falar assim, é, definitivamente não é isso que eu quero para a minha vida ou para esse momento da minha carreira e está tudo certo. É melhor a pessoa saber antes, até para você como empresa, como gestão do pipeline, e não saber, poxa, será que eu posso contar com esse sucessor, né? A ambição ali, ela combina com o que a gente está pensando para a pessoa também. O momento para que essas pessoas possam fazer perguntas relevantes de carreira. E eu vou dar aqui um guia de que tipo de pergunta pode sair da conversa desses executivos no dia do shadowing. E também para que essa pessoa que está acompanhando, observando, ela possa notar quais são as skills necessárias para performar naquele nível ou naquela área. Às vezes isso vai despertar a identificação, né? O senso de urgência de desenvolver determinada habilidade que podia não estar no radar da pessoa que acompanhou. Então muitas vezes, por exemplo, a gente tem clientes que a gente fala, não, o aprendizado ele é autodirigido sim, a pessoa tem que ter um interesse. Mas é importante também que a liderança possa aportar a sua visão e falar, Laura, olha, a gente entende que para você é muito importante reforçar a visão estratégica. E às vezes eu posso ouvir aquilo e falar, ah, mas eu acho que o que eu tenho é ok. Aí eu passo o dia com uma executiva C-level de uma empresa, de uma outra área, que eu olho e falo assim, nossa, olho o tanto de discussão sobre negócio, sobre pessoas, sobre cultura, sobre governo, sobre economia, sobre uma série de variáveis que essa pessoa tem, que eu, por exemplo, eventualmente não domino. Então aquilo pode despertar a minha necessidade, o meu senso de urgência para desenvolver para um próximo passo. E aí eu falei para vocês que eu ia trazer aqui as perguntas, né? Então são dicas extras aí para esse dia do shadowing. Que tipo de perguntas aquele gerente que está acompanhando o executivo senior poderia fazer para que esse dia seja proveitoso, para que ele tire lições dali. Porque a gente pode pensar assim, sério que a gente está falando de fazer um programa de um dia? Ah, mas isso não vai adiantar nada. Depende, depende de como esse dia for aproveitado. Esse dia pode ser um divisor de águas na carreira dessa pessoa. Então perguntas como, o gerente perguntar para o executivo senior, quais experiências te ajudaram a crescer como executivo ou executiva? O que foi mais marcante nessa trajetória? Qual foi o maior desafio da sua carreira? E quais habilidades você desenvolveu nesse desafio? Isso é bem importante. Quais características são mais requeridas em um executivo de sucesso? Então você vai estar ouvindo ali a opinião de uma pessoa que chegou naquele patamar que você eventualmente ambiciona. Então o que ela pode te dizer que é fator crítico de sucesso? Quem são suas referências? Esse executivo senior tem algum role play? E por que ele trouxe essa pessoa? O que essa pessoa tem que ele tanto admira? Pedir para compartilhar um insucesso de carreira, na perspectiva desse executivo? Quando foi que ele falhou? E o que ele aprendeu com isso? O que ele pode considerar ali um erro, um insucesso, uma falha? E compartilhar os aprendizados. Que conselho ele poderia te dar, que ele poderia dar para um gerente que quer progredir na carreira executiva? Então se ele pudesse aconselhá-lo lá naquela época de gerente, que conselho seria esse? E a última pergunta que eu selecionei aqui é O que você aprendeu e pode compartilhar sobre equilíbrio de vida pessoal e profissional? Porque a gente sabe que a cada step, né? Que a gente vai avançando na carreira corporativa, né? Numa carreira executiva, a gente eventualmente pode ter trade-offs. E também tem muitos mitos, né? Tem pessoas que já conseguem trabalhar de uma outra forma, que não é daquela forma que a gente aprendeu que todo mundo tinha que trabalhar 14 horas por dia, que tinha que abrir mão da família, tudo para conseguir ter sucesso. A gente já vê outros modelos hoje. Então poder explorar um pouquinho isso também pode ajudar bastante. E aí para a gente fechar aqui, mais alguns insights para você que é de RH nessa estruturação do Executive Shadowing. O que a gente precisa notar? A gente, como a gente está gerenciando um programa de uma forma mais estratégica, a gente tem que ir além dessa questão de ah, então tá, combinei aqui os perfis, aqui está a agenda, olha, executivo é assim, ou executivo é isso que você deveria fazer, ou a pessoa que está acompanhando, olha, aqui tem uma série de perguntas que você poderia explorar. E a gente tem que pensar que tem sempre mais informações por trás da gestão de um projeto como esse. O que a gente pode notar, por exemplo? Lembra que quem escolhe o perfil do executivo senior que vai acompanhar é esse grupo de gerentes. E se o gerente tiver mapeado um perfil que tem alguma habilidade ou que venha de uma carreira, às vezes, não tradicional, que é o que ele gostaria de fazer ou é de onde ele já veio, né? Olhando aí uma perspectiva diferente. E quando ele olha o menu daqueles executivos, ele não encontra ninguém que possa trazer essa perspectiva que ele busca. Então, assim, a gente pode olhar para isso e pensar, tem algum perfil de executivas ou de executivos que eu deixei de fora, né? Desses executivos seniors e que deveria estar aqui no programa para melhorar a nossa diversidade de perfis? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta que a gente pode, ou a conclusão que a gente pode chegar é, poxa, os nossos executivos e executivas têm todos o mesmo background. Ou seja, eu não consigo ofertar alternativas de perfil. Porque independente dele estar com o VP de RH, com o VP de finanças, com o VP de operações, com o VP comercial, com o CEO, todo mundo tem a mesma escola, né? Todo mundo passou por uma carreira super parecida. E aí você pode olhar para esse cenário e chegar à conclusão de que você precisa provocar mudanças e trazer diversidade para a sua alta liderança. Então, eu queria compartilhar com vocês esse vídeo, essa ideia, né? Desse programa do Executive Shadowing e dizer que a gente pode ter não só um desenvolvimento estratégico de líderes, mas também olhar aqui para a nossa empresa, para a sua estrutura, para o seu pool de talentos e perceber quais são os eventuais gaps, o que você precisa atentar, que não estava tão explícito e numa atividade, né? Num programa como esse, fica mais evidente. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a trazer bons insights insights de que dá para a gente desenvolver líderes de uma forma prática, efetiva e muitas vezes sem gastar dinheiro algum. Espero que você tenha gostado. Deixe aqui seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também e eu te espero no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho